Bem amigos, aqui vemos um tapetido, um pequeno coelho e aproximadamente os 900 gramas. Agora vemos um mutum macho e um buraco, um buraco que quando chove junta água, formando um barreiro, onde os porcos sempre vêm, aí são eles, vamos passar a comer essa terra, puçar a terra. Agora vemos a chegada de uma porca, parece estar preto, e também ter um ferimento na parte traseira. Os porcos vêm comer terra, e isso acontece porque esses animais não tem glândulas sudoríparas, bem desenvolvidas, mecanismos que produzem o suor. Função importante para regular a temperatura do porco. Além disso, a terra molhada e pastosa ajuda a proteger a pele do animal contra a picada de insetos. Este bando de porco, deve ter aproximadamente de 30 a 40 livros. Agora vemos um filhote, também já fuçando a terra. Agora vemos um udu da coroa azul, pássaro de plumagem muito bonita. Fato interessante, ela se aninha em buracos, em tocas, no chão. Ela toca em tatu, toca de paca, toca de teiu, ela não faz o ninho em árvores. Agradeço a você que nos acompanhou neste vídeo, Deus o abençoe, deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Agradeço a você que nos acompanha no canal.